Em Caratinga, uma dupla foi presa com quantidade de entorpecentes e pássaros da fauna silvestre durante uma ação da PM no bairro Zacarias. Entre os materiais, uma barra de cerca de 1 kg de pasta base de cocaína foi apreendida. O sargento Júnior Cota participou dessa ação. Dando continuidade às ações de prevenção e repressão qualificada, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão que culminou com a prisão de dois indivíduos autores de crime em tese de tráfico ilícito de drogas e apreensão de uma barra de substância semelhante a cocaína, além de pássaros da fauna silvestre nativa e um veículo em tese utilizado também para cometimento desse crime. Essa intervenção da Polícia Militar iniciou-se após a denúncia de você, cidadão de bem, e com esse resultado positivo, a Polícia Militar espera que o cidadão de bem da nossa comunidade continue compartilhando com a Polícia Militar essas informações por meio do 181 e do 190. Obrigado. 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 Obrigado.